Olá pessoal, eu sou o Luiz Rasquilha, sou CEO da Innova Consulting, Tenova Business School, sou professor em várias universidades no mundo, sou colunista da Rádio CBN e trabalho há 10 anos dedicado ao tema de futuro, tendências e inovação. Eu vou estar no AK Experience, o evento do Acmos, para falar um pouquinho sobre o mundo, a transformação do mundo, do futuro que vem, já está aí, que vem pela frente, mas que já está aí, como as grandes transformações, as grandes tendências estão impactando cada um de nós, do ponto de vista pessoal e profissional, e quais são os grandes desafios. Que transformação digital, que é consultabilidade, que novo comportamento do consumidor, que toda essa transformação que o mundo está vivendo e que na última década se acentuou grandemente com um comportamento mais conectado, como é que tudo isso vai impactar cada um de nós. Espero vocês lá, vai ser um prazer dividir um pouquinho das minhas reflexões com cada um de vocês para uma nova experiência. Um abraço e até lá!